Olá pessoal, Betel de Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, com mais um review. Dessa vez com o Polivox CP80A, que é integrante do sistema Polisistema 80A, que é o mesmo equipo CP650D, que é o mesmo equipamento. Pessoal, mais uma vez, o spec completo dele, a gente conta na internet, folders, revistas. Aqui eu coloquei o básico, para ter uma ideia do calibre do Tepidec. Ele é compatível com fitas normal, chrome e metal, ele tem um Dolby P, e uma THD de 0,9% a 1 kHz. Então, esse Tepidec, ele sai um pouco do básico, ele tem um sistema de acionamento, que é uma mistura, assim, de eletrônico com mecânico, o acionamento da fita. Ele é bem compacto, ou seja, é bem funcional, saindo um pouco acima da média. É um equipamento que está completo, está em bom estado, a serigrafia está legal. Ele está um pouco, assim, sujo, né, pessoal? Ele ficou parado um tempo, entrou aí para a revisão. Mas vocês vão perceber a serigrafia dele está ótima, tanto no painel traseiro quanto no dianteiro. vocês vão ver por baixo, o chassi dele, a tampa dele está inteira. Então, aqui é uma questão aí de uma limpeza e o Tepidec fica show de bola. Como eu disse, esse cara aqui, ele tem indício aí de ter ficado parado aí um tempo, tá? E a gente vai fazer uma revisão dele. Então, vou mostrar de perto para vocês. Vamos acertar aqui, ó. O foco. Então, está aqui o nosso Tepidec Stereocassete Tepidec CP80M. Começando por aqui, temos a nossa tecla Eject, chave Power, tomada para fone de ouvidos. Nosso compartimento K7. É uma tampa bem simples. Metal Full Auto Stop. Nosso contador de três voltas. Um recurso legal, pessoal, é o Bias Fine. E aí eu já expliquei, mas vou dar um refresh agora. O Bias Fine, quando a gente seleciona o tipo de fita, a gente está equalizando ela de uma maneira diferente. O Bias Fine, ele me dá um ajuste fino dentro daquela base que eu escolhi. Ou seja, se for normal, cromo ou metal. Legal, às vezes a gente bota uma fita para gravar, que não é a uma indicada pelo fabricante. Mas a gente consegue ter um rendimento maior dela, justamente fazendo uso do Bias Fine. Aqui está o nosso controle da fita. Avanço, retrocesso, play, pause, hack. Aqui nós temos a nossa chave para comutar o Dolby. Então, aqui eu tenho tudo desligado. Aqui eu tenho o Dolby e filtro on. E aqui o Dolby on mais o filtro off. Esse filtro, pessoal, é o MPX Filter, ou seja, Multiplex. Que é para reduzir aquele tom piloto de 19 kHz que aparece na transmissão de FM, que é o que faz me acender o LED de FM estéreo. Aqui eu tenho os VUs, analógicos, ponteiro. E aqui os controles rack level. E aqui as nossas entradas MIC, lift, right. Aí aqui temos ele por dentro. Vocês podem ver o sistema mecânico, é compacto, transformador. Nessa placa aqui, ele agrega todo o circuito eletrônico, equalização, fonte, acionamento, enfim. Aqui as caixas dos VUs. Então, vocês podem ver que ele está inteiro. Essa aqui é a visão por baixo. Está com os feltros aqui colados na área dos pezinhos. Pode ver tampas originais, não estão riscadas, não estão pintadas. Está até com as etiquetas de fábrica. Vocês podem olhar aqui o nosso painel traseiro. Tem até a etiqueta do controle de qualidade. A gente vê aqui os nossos RCA's, Line In e Line Out. E a gente percebe aqui que nessa conexão a Polyvox suprimiu a conexão DIN. Então, já era. Aqui só RCA. Podem ver aqui, está inteirinho o painel. Chave seletora de tensão, suporte difusível, cabo AC. Pode ver a serigrafia toda ela inteirinha, parafusos originais. Não está amassado, não está arriscado, não está pintado. Legal, pessoal. Bacana. Aqui, vocês podem ver a tampa. Pode ver a tampa não está amassada, não tem riscos. Cor original. Por dentro. Está inteirinha, sem ponto de ferrugem. Olha aqui, as laterais também inteirinhas. Bacana. Legal. Mais um daqueles componentes com potencial. Mais uma vez aí, um zoom de pertinho. Podem ver, a serigrafia dele está legal. Show de bola. Inteirinha. Então, está aí, pessoal. Mais esse... Esse review. Mais um equipamento. De um dos que foram... Grandes fabricantes... De equipamentos aqui no Brasil. A Polybox. CP80M. Ok? Pessoal, não esquecendo. CVV, Centro de Valorização da Vida. Nossa Causa Animal. Adote. Seja consciente. Faça parte dessa corrente. Pessoal, dê o seu like. Ative o sininho para receber as novidades. Se não for inscrito, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Tem a nossa chave Pix. Para dar aquela força. Qualquer valor. Tem também o Valeu Demais lá nos vídeos. Também tem VT Audio Vintage nas redes sociais. Instagram e Facebook. Pessoal, sempre grato a todas as participações. E até o próximo vídeo.